Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Os corpos do policial militar e do policial civil foram encontrados no fim da tarde desta quarta-feira. Eles que foram vítimas de uma colisão entre o bote em que estavam contra um pedaço de madeira fincada no rio Envira. A operação de salvamento contou com policiais militares de Erunepé e Envira e dos bombeiros militares de Manaus e Feijó, no Acre. Além do apoio dos ribeirinhos que já haviam localizado parte dos pertences dos policiais. E hoje o homem de 42 anos foi preso por estuprar um menino de 10 anos de idade no bairro Braga Mendes. E de acordo com a polícia, ele é primo do pai da vítima e para ficar a sós com o menino, o homem deu dinheiro para o irmão da criança comprar um lanche e assim cometeu o crime. E o ícone das redes sociais Manauara, Marina de Manaus, teve o seu vídeo repostado pela cantora Madonna na tarde de hoje. No vídeo, Marina de Manaus dança e canta música Roliday da artista em um bar no centro da cidade. E a repostagem surpreendeu os pães que passaram a conhecer a história da personagem Manauara. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.